Longe É um lugar que não existe Quando se quer ficar bem junto Não importa onde Siga adiante, pois o mundo Vai além do horizonte Meu amor Amor é mais do que palavra É o lugar onde estava Quem te fez ficar Sem ter o que dizer Amor é o trivial que encanta Um susto que a ninguém espanta É cantar Sem saber porquê Fuja Pra si mesmo Enquanto é tempo Águas de tempos Evaporam Beba esse momento Seja vizinho de onde mora Seus melhores pensamentos Meu amor Seja vizinho de onde mora Amor é mais do que palavra É o lugar onde estava Quem te fez ficar Sem ter o que dizer Amor é o trivial que encanta Um susto que a ninguém espanta É cantar Sem saber porquê Amor é o que a ninguém espanta